Os porto-alegrenses e os visitantes da capital gaúcha sentem falta dele funcionando em sua total capacidade e sem os tapumes que escondem a sua fachada histórica. Passados três anos do incêndio que destruiu o segundo andar do mercado público, as obras de restauro ainda não têm previsão para serem concluídas. 6 de julho de 2013, 8h30 da noite. Pela quarta vez na história, o centenário mercado público está em chamas. Em pouco mais de 2h30, cerca de 70 bombeiros com 10 viaturas conseguem controlar as chamas por volta de 11h da noite. O sentimento de tristeza toma conta da população. Além de patrimônio histórico e cultural, o mercado público também é patrimônio afetivo dos porto-alegrenses. No final de 2013, seis meses após o incêndio, iniciaram as obras de reconstrução do mercado público. A conclusão estava prevista para o início de 2015. Depois foi adiada para o final daquele ano. E agora, segundo semestre de 2016, três anos após o incêndio, as obras ainda não foram concluídas. E também não há previsão para o final dos trabalhos. Não tenho o que dizer, né, porque é muita coisa. E faz falta, para quem gosta do mercado público, né, faz muita falta. Sinto, sinto falta do segundo andar. Porque, assim, fica incompleto. Fica incompleto. Os restaurantes do segundo andar foram para o térreo. Na parte superior, funcionam somente salas administrativas e a cozinha das padarias do piso inferior. Nem a escada rolante está operando. As obras de reconstrução já consumiram 9 milhões de reais vindos do Ministério da Cultura e 4 milhões da Prefeitura de Porto Alegre. Atualmente, está sendo feito o telhamento e a substituição da rede elétrica danificada. Mas aqui é um prédio público e é uma obrigatoriedade, é uma lei que existe que os profissionais que trabalham aqui tenham essa qualificação de restauros. Muitos dos materiais que nós estamos empregando aqui foram restaurados, foram feitos só para o mercado público e isso realmente leva tempo. Óbvio que, além disso, tivemos nesse período uma falta de recurso, mas o cuidado com trazer de volta o mercado, as condições que era, isso é o mais importante. Para concluir as obras, estão faltando 2 milhões de reais que a Prefeitura vai tentar conseguir como contrapartida de um empreendimento privado. O recurso é para obras e serviços complementares para atender o plano de prevenção contra incêndios, a acessibilidade e limpeza final. Tchau! Tchau!